Professora, quais profissionais podem prestar serviços utilizando instrumentos de tecnologias assistivas? Os equipamentos de tecnologia assistiva podem ser utilizados por diversos profissionais. Normalmente os profissionais ligados à área de TI, à área de tecnologia, utilizam esses recursos. Os professores que estão na escola com crianças que têm essa necessidade de utilização de uma tecnologia adequada. Os profissionais também da área da fonoaudiologia utilizam em sua terapia softwares ou comunicadores que permitam um trabalho mais efetivo. Os profissionais da área de terapia ocupacional, ATO, utilizam demais essa ferramenta tecnológica como recurso a mais. Então, o nicho de profissionais que podem utilizar essa tecnologia é muito ampla. Isso é uma reflexão. Nós não temos, quer dizer, não tínhamos aqui no Brasil uma formação de base nessa área de acessibilidade e tecnologia assistiva. Como é que se configurava o profissional que trabalhava nessa área? Vamos dar um exemplo eu. Eu me considero hoje em dia uma engenheira de reabilitação, mas eu não tenho curso de base. Meu curso de base é arquitetura e tecnologia. Só que no meu caminhar eu fui descobrindo que existia acessibilidade. Quando eu terminei meu curso de processamento de dados na fase da monografia, me instigou esse tema da acessibilidade à internet. Então, eu tive a oportunidade de ir a Portugal, de trabalhar num centro de referência nessa área. Mas como eu não tinha a formação de base, porque não existia, só existem atualmente três centros europeus que possuem a formação de base. Então, você sai como engenheiro de reabilitação ou é um curso de tecnologia assistiva e acessibilidade como formação de graduação. Então, um profissional como eu, eu posso me julgar engenheira de reabilitação. Eu uso a tecnologia assistiva, embora não tenha uma formação de base. Mas depois o profissional vai tendo habilitações específicas a nível de especialização, mestrado, doutorado nessa área. Então, essa é uma área muito ampla. Aqui no Brasil, foi lançado há pouco tempo, se não me engano, esse ano, na Universidade Federal do Reconcavo Baiano, o UFRB, o primeiro curso de acessibilidade e tecnologia assistiva. Então, ele prega isso, que o profissional já tenha de base essa formação, essa formação acadêmica. Então, ele vai ter formações voltadas a uma parte da saúde, porque eu vou trabalhar com prótese, órtese nessa questão, e também com a área tecnológica. Então, é um profissional que vai sair com um leque amplo, para poder seguir realmente a sua vocação na área da tecnologia assistiva.